E vejam só essa, estamos em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno. O carroceiro chega para fazer uma entrega de areia e um pitbull aparece. O cachorro ataca o cavalo que pula e dá coice para se defender. As pessoas do lado tentam tirar esse cachorro que continua o ataque. Foi um Deus nos acuda e você acompanha as imagens aí. Demorou, mas a situação acabou controlada com a chegada do dono do pitbull. O cavalo teve ferimentos por todo o corpo, especialmente no pescoço. E teve que levar pontos e vacina. O dono do cachorro pagou todo o tratamento. O caso aconteceu no Jardim Santa Lúcia, repito, em Águas Lindas de Goiás, na região do entorno.